Vinheta Matoa nunca foi como lo ves Cangrejo gris pequenin foi Mas agora resolvi ser mais cruel Pois oi hermoso ves, baby Sei que sua avó disse pra tentar Assim te dijo la anciana E sua conversa é melhor desencarnar Pou-pou-ca-ca Prefiero mi brillo Qual tesoro del pirata que se hundió Tire a casca e mostre seu brillo Brillaré como el cuello de un bebé Ah, ya sé, tu que crees? Peixes vão, 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 vão atrás do que tem brillo Vácio E aqui vienen ya por la luz que les da brillo Delirio se corre o risco E tu eres el postre Oye! Surimi! Olha só Eita o Maui vai perder por um caracol Chiquito casi semi mini dios Oye! Oye! Que vergonha, que fiasco Pego um sol Pegas! Ya no actua, solo asustas mas Te agradezco mis comienzos en el mal A tan perfecto ser Que placer Porque se vai, vai, vai E você vai agora se estrepar Tu corazón Abandonado Tô buscando em vão E eu brilho E eu brilho Você vai virar com vida e dizer Só pra mim Jamás tendrás mi brilho E nadie será sin brilho Tô comente Tô comente Legenda Adriana Zanotto